Televisão que é pra não ouvir notícia Bandidos até briga com polícia Deixam troca de canal, coisa que credo Gosto a coisa de criminar, um que pode nem ler Jordão, mais um que já mataram Mais um que é deportado, mais um Mais um, mais um, mais um que nos ameaça E para o corpo nos muda Já está cansado de votar, môs Mas não tem que ver que esta muda Môs, meu, que eu já não vou se tratar A questão, porque tem nada, mas bom Sino aqui nem teu sermão, veni Da cozinha com amor no coração Só a puta cheia Se não é externo, só Chumão, só chumão Já está cansado de votar, môs Mas não tem que ver que esta muda, môs No, que eu vejo que esta praga, que é bom Não tem nada, mas bom Sino aqui nem teu sermão, veni Da cozinha com amor no coração O meu, que eu já não vou se tratar Sino fraco, entra nec do banco Tenta te ouvir só, tenta te ouvir ponto Conhecimento de homem, claro, necessário Expresso na microfone, palavras utilitário Tenta cria o mundo imaginário Que não estudo em feliz Olha a clipe Olha a clipe Tenta cria! Eu prefere um churro naquele matas craque, tá bom? Tá bom? Tá bom? Troco! Ok! Eu nunca me lembro! Prepara o que eles são! Go! Go! Ok! O que é que vai acontecendo? O que é isso? Vai, vai, vai! Richard! It's gonna be a big hug? Is there a big band? It's gonna be good! You're on the other side! Now you can I know it when you say something? Maireann Deca, I know it's gonna work! After that, let's go! Opa, who's the guy that's right? Take it out! If I know it! If I know it's a little better... What do you want? He's in the background! Good job, Danilo! Proventa lá. 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 Proventa lá.